Música Escolhi uma noite de lua Pra cantar em frente de suas janelas Foi a noite mais linda da vida Eu, a lua, meu violão e ela Nos acordem de uma serenada O sereno, fiel companheiro Aquecia um coração feliz Alma pura deu um cesteiro Ai, meu bem Nos amamos tanto, tanto Agora que estamos felizes Devemos enxugar o planto No calor de um longo abraço Nos seus lábios beijei com fervor No compasso de dois corações Compreendi como é belo o amor Os seus olhos brilhavam chorando Em momentos de grande alegria Entre abraços de felicidade Eu cantava esta melodia Ai, meu bem Nos amamos tanto, tanto Agora que estamos felizes Devemos enxugar o planto Eu, a lua, meu bem Eu, a lua, meu bem Eu, a lua, meu bem Eu, eu, a lua, meu bem Eu, a lua, meu bem Obrigado.